E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje, eu vim aqui mostrar a vocês a minha criação de coco. Vim atualizar aqui, muita gente tava pedindo. Nunca mais eu tinha mostrado, né? Ultimamente saiu bastante vídeo lá da garagem que eu tô fazendo aqui. Ainda estamos pegados ainda. Aí hoje eu vim mostrar a vocês aqui como é que tá, beleza? Mostrar como é que tá e mostrar e falar futuras novidades que provavelmente vai vir aí pra minha criação, beleza? Já pedindo a você que não for inscrito, se inscreva, deixa o like que ajuda demais. Então aqui ó, aqui é aquela porca mala que eu comprei naquele dia. Ela tá prenda aquele barrão, aquele barrão meu, eu vou mostrar daqui a pouco ele. Ela tá aí mais ou menos, vou olhar aqui quanto tempo ela tá de cruzada. Aqui pessoal, ela tá com 81 dias que foi coberta, 81 dias. Provavelmente vai tirar uns filhotes bons, vocês podem ver a qualidade dela aí, ó. Bem massinha, quem é massinha é ela. Massa perdida. Massinha vai pra terceira cria, terceira cria ela vai. E agora vamos só esperar aí o restado, né? Daqui vamos ver 20, 34 dias. Daqui a 34 dias ela tá parendo, tá previsto que ela parei. Engordou muito. Pra ver que ela chegou aqui, bem magrinha. Isso aqui ó, chega a dar pra ver isso aqui, bem... Parecia um serrota aqui de tão magra. Agora tá bem bonita. Não tô nem engordando ela muito também pra não... Não ter problema na hora do parto. Não precisa engordar muito não, né? A ração mesmo é a vontade... A vontade não, né? A ração mais só quando depois de parei. Porque vamos dizer ali, 2 kg pra ela e mais 500 gramas pra cada filhote que ela tiver. No caso ela tiver 10 filhotes, ela vai comer 7 kg de ração por dia. Ela tá meio assim sempre porque eu não dou banho não, tá, né? Não dou banho não pra evitar problema de casca. Quanto menos molhar, melhor. Geralmente aqui as baias, eu só molho ali, ó. É as partes onde elas falam, é a necessidade delas ali. Aí eu vou e lavo ali. Limpo todo dia direitinho. Pra não tá molhando baias todo dia, né? Hoje eu só lavei só a baias do barrão. Porque tem duas porcas no cio e ele tá... Tá querendo cobrir elas. Aí ele faz necessidade em todo canto. Doidinho pra passar pra cá, né? É isso aí. Isso aqui é uma. Aqui eu tenho umas duas aqui, ó. Elas tão até no cio, as duas. Tão até no cio. Essa daqui deu uma engordada boa. Provavelmente esse mês que vem. Eu acho que eu já vendo ela. Essa aqui vai ficar mais um pouco. Porque aquela que eu não arradiço em outros vídeos. Não deixa essa aqui comer direito. Aí eu vou tirar aquela e vou deixar só essa daqui por enquanto. Aí. Logo, logo vão tá vendendo. Caso alguém se interesse já em comprar, já... Já tá disponível à venda, beleza? Tá numa gordura boa. Como aqui é um animal muito gordo, o pessoal não gosta de animar muito gordo. Quem se interessar aqui já tá disponível à venda. Posso até vender as duas, mas... Essa daqui eu ainda queria segurar mais um pouco pra ela engordar mais. Aí, ó. E a porca até boa, hein? Acho que tá tudo boa. Eu tava pensando em colocar ela... Colocar ela com um reprodutor. Mas não... Não coloquei, não. Também não é brava, também como vocês podem ver. Tô fazendo mais manso. Eu também tinha tirado uns filhotes bons. Eu tô até pensando em colocar ela com... Em colocar ela com barrão. Tô até pensando nisso. E pra mim é tirar uns filhotes bons. Sem pelo também, de jeito que a pessoa gosta. Tô pensando aqui seriamente. Não vi nenhum problema com ela. Achei tudo direitinho. Eu vou ver aí. Qualquer coisa eu coloco ela com um reprodutor. Só ver se sou essa daqui pra engorda. Tô até pensando nisso. Vou contar a boa de teta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Teta não tem muita nada. Tem doze. Doze teta. Doze é três. Cadê? É, doze. Doze teta. É pouco. Eu vou analisar direitinho. Depois eu ver se eu coloco ela com o reprodutor. Vamos passar pra aqui. Ui! Aqui, pessoal. Tem aquelas justas que eu poupei na feira. Já deram uma aumentada boa. Mas ainda vão demorar uns dias ainda pra ser coberta. Essa aqui eu acho que tá passando de cem quilos peso vivo. E essa aqui tá na faixa de uns setenta, oitenta, aquele peso vivo. Foi porque essa aqui pegou uma diarreia pra subir um mês com diarreia. Eu tratando ela. Aí agora melhorou, graças a Deus. Falei uns dias que ela melhorou aí e se recuperou já. Dois marrãzinhos aí. Falei uns coberta. Aí. Qualidade. Essa, em breve, a gente vai tá descartando, né? Vai tá vendendo, hein? Mais ou menos, acho lá pro começo do ano que vem. É, provavelmente elas vão parir duas vezes aqui. Uma, duas vezes só. Porque eu tô montando outro plantel aí de matriz pura. Aí em breve eu vou... Daqui a pouco eu vou mostrar lá vocês elas e vou falar o que pode vir pela aí pela frente, beleza? Como vocês podem ver, as baias. Só lava ali, ó. Ali é a parte onde ela sai necessidade. E aqui tudo sequinho, ó. E uma dica que eu dou também. Se você for lavar, tenta lavar na parte de manhã, né? Na parte de manhã, vamos dizer que a noite tá seco. Tem muita gente que lava a tarde, a noite. Claro, é um gosto só que tem tempo de lavar a noite, né? Mas o jeito que os animais vão dormir naquele chão, naquele chão frio, naquele chão molhado. Aí pra pegar um problema ali respiratório, problema de casca ligeiro. Aí por isso que eu só gosto de limpar aí de manhã, né? Lavo de manhã. E não lava... Só lavo mesmo de uns 15 dias. É que eu lavo ela completa. E aqui, pessoal, tem um reprodutor. Deixa eu passar pra baixo. Aqui tá o reprodutor. Hoje eu lavei a baia dele toda. Ele tava... Aqui tava tudo sujo ainda. Aí lavei ela. Aqui tá o bichão. Não tá muito gordo. Também não tá magro. Tô tentando manter o peso dele, né? O animal gordo demais acaba dificultando aí na hora da cobertura. Nem preste reprodutor gordo, como vocês sabem. Nem matriz gorda. Mas também... Assim... Só um... Deixa eu sair um pietrão com duroque. Olha a qualidade do bicho. Olha a qualidade do bicho. Olha aí. Qualidade do garoto. Eu vou tá vendendo esse saco aqui provavelmente ano que vem. Provavelmente eu vou tá vendendo ele também. Eu tô preparando ali dois reprodutor. Tô preparando dois reprodutor pra... Quer dizer, eu tô preparando um e vou... Futuramente eu vou pegar outro. Reprodutor puro. Agora eu vou mostrar lá pra vocês os purados aí. Olha aí, pessoal. Aqui tá a porcada pura aqui, é. Lembrando, você que vai precisando aí matriz reprodutor... Vou deixar aqui o contato, beleza? Da Granja Alves, em São José da Laja Lagoas. Se você que estiver precisando... Matriz reprodutor, porco pra engorda... É só entrar em contato aí com eles. Lembrando, falando que assistiu aqui no canal... Você vai ter um desconto, beleza? Dependendo da contato que você comprar. E lembrando, tem que ir buscar lá, beleza? Aí, ó. Aqui tem um F1. Pietran com a Juaita. Olha a qualidade dela. Agora eles aumentaram, nesses últimos dias. Aqui é o reprodutor. Futuramente eu reprodutor isso aqui, ó. E as outras três ali são matriz. Olha a qualidade. Olha. A qualidade delas. Aí eu já tô conversando aqui com dois criadores... Pra mim pegar mais algumas matrizes, né? Vou pegar lá mais umas... Quatro matrizes... E mais um reprodutor. E quatro a cinco matrizes e um reprodutor. Porque eu quero fazer um plantel... De dez matrizes e dois reprodutores. Tudo puro. Aí eu já tô conversando. Em breve eu vou estar indo em Águas Bela. Em Águas Bela. Prometo, mês que vem eu vou estar indo em Águas Bela lá. Lá em Francisco Ferro. Adquirei lá umas matrizes e um reprodutor. E o outro prometo eu vou lá aqui mesmo. Aqui em Birajú. Lá em Arão. Pega lá umas... Umas duas semelhadas com ele. Com qualidade. Tão com menos de 60 dias de vida. Aí, ó. Tão beirando aqui uns 20 quilos, 25 quilos de peso vivo. Até mais, eu acho. Logo, logo, eles já estão saindo aqui da creche. Provavelmente tá aqui menos de 30 dias. Eu acho que eles estão saindo aqui da creche já. Papita pra eles, que já acabou. Eu boto um balde aqui. Eles comem um balde por dia. Olha. Agora a F1 tá crescendo. Olha a femezinha. Qualidade. Carregada. Essas daqui, se eu não esteja enganado. Essas Pietrans são filha de um Pietran Dalmatelite. Acho que é Dalmatelite que se chama. Eu vou até postar o vídeo aí do reprodutor que ele tem lá, beleza? Pra você ver a qualidade. Não pode nem ver, não. Entra aqui dentro, não. Quer pisar no meu pé. Quer pisar, não. Quer morder. É. Vai, guerra. Aí, pessoal. Qualidade. Se Deus quiser, ano que vem, a gente tá produzindo. Leitão puro. Acho que eu vou falar pro ano que vem. Vamos preparar elas direitinho, se der tudo certo, se Deus quiser. Porque provavelmente vai acontecer alguma perda, né? Sempre acontece. Quanto mais você aumenta, mais tá arriscado a perder. Aqui, provavelmente, quando eu trouxer mais, provavelmente vai ter que descartar um ou duas. Vamos ver, né? Espero que não, né? Vou cuidar direitinho pra não precisar descartar nenhuma. Aí, ó. O tamanho dele. Estão crescendo aí, ó. Estão já pulando. E aqui a creche não é muito alta. Na faixa de 60 a 50, mais ou menos. Eu fiz, fiz passar poucos dias aqui. Aí, logo, logo, já tem que tirar já. Senão eles pulam. Né? É isso aí, pessoal. Essa é a minha criação. Como é que tá? Né? 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 Vai chegar, no mínimo, ali, mais uns 5 a 6. Beleza? Vai chegar, pelo menos, umas 6 fêmeas e um reprodutor. Pra gente fazer aí, dois reprodutor e 10 fêmeas. Deus quiser. Nesse que vem, a gente tá pegando. É isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui. Que agora eu vou botar comida pra eles. Botar comida pra eles e vou na cidade buscar lavagem, comprar ração. E o Machado vem trabalhar aqui, ó. Finalizar. Finalizar não, né? Dar mais um vídeo pra trabalhar aqui na garagem. Tá um pegado. Isso aí, até o próximo vídeo.